Olá, galerinha linda do Ensino Infantil, tudo bem com vocês? Tudo legal? Estão prontos? Vamos brincar? Vamos fazer mais uma brincadeira na aula de Educação Física? Então vamos lá, hein? Atenção! Nós vamos hoje cantar uma música, mais uma música que fala do nome das partes do corpo. É, é a música do boneco de lata. O meu boneco de lata, ele é muito atrapalhado. Ele vive caindo e se amassando todo. Então vamos lá? Vamos cantar comigo, hein? É assim, ó, canta junto. Meu boneco de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Fiz a massa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu o nariz no chão Levou mais de duas horas pra fazer a operação Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu o queixo no chão Levou mais de três horas pra fazer a operação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu o ombro no chão Levou mais de quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu o meu boneco de lata bateu o meu boneco de lata Olha o ombro, que o ombro, Zé? Para! Bateu o cotovelo no chão Levou mais de cinco horas pra fazer a operação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu o meu boneco de lata Levou mais de seis horas pra fazer a operação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu a barriga no chão Levou mais de sete horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui Aça aqui, desamassa aqui pra ficar bom Meu boneco de lata bateu o meu boneco de lata no chão Levou mais de oito horas pra fazer a operação Desamassa aqui, 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 ai! Pra ficar bom, meu boneco de lata, bateu o joelho no chão, levou mais de nove, nove horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, 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 ai! Desamassa aqui pra ficar bom, meu boneco de lata, bateu o pé no chão, levou mais de dez, dez horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, 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 ai! Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom, meu boneco de lata, bateu o corpo todo no chão, levou mais de trocentas horas pra fazer a arrumação. E aí, gostaram da música do boneco de lata? Legal, né? Ah, então vocês vão fazendo essa música aí em casa, vão cantar, se divertir, e aí eu vou pedir pros adultos gravar um videozinho de 30 segundos, pode ser? Mandando, no meu particular, no WhatsApp particular, da criança fazendo aí essa atividade do boneco de lata, tá bom? Olha lá, galerinha, vamos lá, tô morrendo de saudade de vocês, hein? Um grande beijo, até a próxima atividade! Olha lá, milky, fala tchau! Tchau, tchau, tchau! Ih! Tchau, tchau!